A Polícia Civil de Jabuticabau apreendeu em um comércio da cidade materiais agrícolas furtados. No local foi encontrada parte da carga que havia sido levada de um caminhão em Matão. O empresário responsável pelo estabelecimento foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Na sequência, liberado. Os objetos recuperados foram devolvidos ao proprietário.